Uma sondagem Correio da Manhã-Aximage revela que o Partido Socialista está à frente nas intenções de voto, mas não consegue descolar da coligação. Se as eleições fossem hoje, o PS teria 38% das intenções de voto, revela o barómetro Correio da Manhã-Aximage. Agora que os dois partidos já deram a conhecer as linhas programáticas com que vão a eleições, os socialistas não descolam da coligação, que se fica pelos 37,2%. Nos pequenos partidos, apesar da margem de erro, há uma tendência de descida. É em António Costa que os portugueses mais confiam para primeiro-ministro, mas o líder do PS continua em queda desde que chegou à liderança do partido. Pedro Passos Coelho, pelo contrário, até melhora no último mês, mesmo quando 53% dos inquiridos acha que o Executivo está a governar pior. Já a atuação de Cavaco Silva como Presidente da República também está aquém das expectativas. A fechar o mandato, Cavaco só tem a aprovação de 24% dos inquiridos. Esta sondagem foi realizada pela Aximage para o Correio da Manhã, através de 598 entrevistas telefónicas entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2015. A margem de erro é de 4%. Música 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 Obrigado.